Pessoal, nós estamos chegando aqui na rotatória de Tibagi Na rotatória de Tibagi, a direita vai pra Telema E a esquerda entra pra Tibagi Passando direto, vai pra BR-376 Lembrando que nós estamos na BR-153 Depois da cidade de Ventania, sentido sul Nós vamos dar uma entradinha aí na cidade de Tibagi E vocês são convidados a conhecer algumas ruas comigo Vamos pegar aqui a esquerda Pra irmos pra Tibagi Em vez de pegar a direita pra ir pra Ponta Grossa E a BR-376 Então aqui tem esse trechinho de estrada Que é uma BR E já já nós Chegaremos na cidade de Tibagi Aqui é a BR-340 No sentido oposto, vai pra cidade de Telema Sei que está com um pouco mais de ruído As janelas do veículo aqui Do carro estão abertas Mas creio que dá pra Pra me ouvir Além disso, eu irei falar pouco Vocês vão curtir a cidade de Tibagi Não, 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 não Isso é uma decidinha razoável E lá na parte de baixo Já temos a cidade, certo? Na verdade eu estou passando Adentrando aqui na cidade Porque eu vou procurar um supermercado Que eu sei que tem aí Pra almoçar E ele é muito bom pra almoço E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aqui está um dos portais da cidade É uma cidadezinha pequena, mais organizadinha A maioria das pessoas vivem da... Clabin Essa avenida é onde fica... A prefeitura da cidade, tá? Do lado esquerdo temos aqui um supermercado cristal E nós vamos em busca de um supermercado cristal Mas não é esse aí Esse aqui não tem um restaurante Se eu não me engano tem três desses supermercados E o da região mais central é onde tem um restaurante E restaurante bom A CIDADE NO BRASIL 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 Então agora eu vou entrar à esquerda e seguir direto para ver se eu encontro o supermercado. Eu sei desse restaurante aqui, que é o Tropeiro, é um restaurante bom. Mas eu ainda prefiro lá no supermercado Criçal. Agora eu estou sem saber exatamente onde entra. Vou entrar aqui, à esquerda, que parece ser a principal. Parece que é nessa mesmo. Aqui a gente passa num comércio forte da cidade de Tibagi. Uma ruazinha estreita, mas ali fica mais larga. E aqui tem esse supermercado bom. Então, vemos aí uma praça. Aqui do lado esquerdo tem bancos. Que é para ver o Cicobi. Cicobi. A caixa aqui do lado esquerdo. Umas óticas, farmácias. Pessoal, e ali na frente já tem o supermercado, tá? Então eu estou mostrando um pouquinho da cidade de Tibagi. Um abraço a todos.